É isso aí rapaziada, Emerson, Brasa na área com mais um instrumento aí pra vender aí, beleza? Banjo de oito cordas, hein? É oito cordas o menino aí, se liga no som aí, ó. Pra rapaziada meter o pagode de mesa aí. Compre pela minha loja virtual, emersonbrasamusic.com.br, beleza galera? Valeu, valeu!